Quem é? Segura ele, amarra ele pra mim, amarra ele, amarra ele pra mim, que isso é que eu... Isso é uma figura maravilhosa, meu amigo Ed Frank, nós estamos ao vivo pelo Instagram também, Augusto? Nós estamos pelo Instagram, estamos pelo Facebook também, eu queria mandar um WhatsApp para o Zé Gatocantins, nós estamos aqui, que eles são vizinhos, eles são vizinhos, não quer dizer que são amigos não, são só vizinhos, viu? Aqui não tem amigos hoje, ele está trabalhando lá, ó, mandou as imagens aqui trabalhando, Eu vou já mandar o link pra ele aqui. Muito bem, e o Ed Frank veio aqui visitar, conheci a rádio, a Saia FM, e eu peguei, não, senhor, agora você vai cantar pra nós aqui, né? Ed Frank, boa tarde, meu irmão. Boa tarde, meu irmão. Estamos ao vivo pela rádio Açaia FM, estamos ao vivo pelo Instagram, e estamos ao vivo pelo Facebook. Daqui a pouco vamos estar no YouTube também. Que coisa maravilhosa, só você mesmo que vai fazer isso. E aí, Frank? Bom, já que nós estamos ao vivo aqui, eu quero lhe parabenizar, que eu estava conversando aqui com sua filha, nós estávamos no ar também lá, né? Estava no ar também, pela rádio, é. Conversando com sua filha, e meu rádio, no meu carro, eu mandei cortar as sintonias de todas as rádios, porque aqui só entra a Saia FM. Só fica ligado a Saia FM. Porque, meu amigo do céu, você tem um repertório aí que... É, nós temos música diferente, né? Só música boa. É verdade. Entendeu? Muito bem. Ô, Frank, você tem vontade de fazer um programa de rádio, não? Voltar a fazer isso aí? Porque você é um cara novo, agora que você tem... Você tem quantos anos? 70? E três. 73 anos. Você é um cara novo. Ainda é novo, ainda joga bola. Você não tem vontade de fazer um programa de rádio, não? Tenho, eu estava conversando com tua filha ali, que eu quero fazer, experimentar, fazer. Eu gostaria de ser com você aqui. Fazer um programa de rádio aqui. Eu convidei... Agora, só com o meu estilo, Timóteo, eu não quero mais essas coisas. Eu quero trabalhar mais em cima de artista da terra aqui, da nossa cidade. Nossa região, né? Da nossa região. Não importa o estilo da música, mas só artista da nossa região. Exatamente. O Zequinha, a Arame de Bel, o Mumu... É. O Ramo de Valença, né? É, o Valença. É. Enfim, essa galera aí. Tem muitos carabões aqui. Castilho. É, tem muitos carabões aqui. Tem, moço. Tu é doido, cara. Agora, rapaz, a gente tinha uma oportunidade. Eles rocham. Essas rádios rodam aí, música deles. Mas não roda a minha, não roda a do Zeca, não roda a do Erav, não roda a de fulano. É a maior dificuldade. É difícil você escutar, né? É a maior dificuldade. Mas roda também, mas é difícil. É de frango e jamais. É de frango. Só quem roda a música minha, sabe quem é? É, Arimaté. Arimaté, ajuda. Aí eu falei pra ele, Arimaté, esse CD aí tem 22 músicas. Você só roda essa aí. Sabe qual é a música que ele roda? Margarida. Margarida, ó. Eu digo, não, moço, roda outras músicas aí. Tem tanta música boa aí. É verdade. Então, assim, aí eu quero fazer, sabe? Lógico que eu não vou me radicalizar, querer rodar só música minha, de jeito nenhum. Quero rodar música de todos os artistas. É, naquele tempo, de 50 anos atrás, existia as rivalidades, ninguém queria que o outro crescesse. Mas hoje não. Hoje você tem que ver que o teu amigo crescendo, você está crescendo junto. Crescendo junto, exatamente. Então é diferente daquele tempo. Antigamente era muita rivalidade, as bandas eram rivalidades. Por isso que criada na época a Jovem Guarda, era um grupo, a Jovem Guarda era um grupo. Todo mundo fazia parte da Jovem Guarda. Você cantou na época da Jovem Guarda, mas aquele grupo da Jovem Guarda ali, não era todo mundo que participava, não. Tinha um grupo de artistas que faziam. Muito bem. Aqui nós temos Imperatriz, nós não somos o celeiro, nós somos o celeiro de divulgação. Mas o celeiro musical, não. Nós temos o Belém, eu acredito que Belém tem mais, o celeiro musical maior do que Imperatriz. Claro, tem pela população, né? E São Luís, não é lá essas coisas também. Eu tenho a impressão que Imperatriz é barra São Luís também, aqui em quantidade de cantores bons, bons músicos. E quando eu vejo um cantor de São Luís indo para fora, para o Rio de Janeiro, São Paulo, eu digo, dessa vez vai buscar alguém, vai pegar na orelha de alguém e levar para lá. Mas não, eles não fazem isso, não. A Alcione, que me perdoe a Alcione, eu não conheço um que a Alcione levou para lá, não conheço. O Zé Cabaleiro parece que deu a oportunidade para um dos dois ou três, levou para lá, mas já voltou para cá também. O Zé Cabaleiro está mais aqui em São Luís do que lá no Rio de Janeiro. Então, o Beto Pereira foi para lá, o Beto Pereira foi para lá, para o Rio de Janeiro, ele conversou comigo há um mês atrás, mandou um sucesso para mim rodar aqui, comecei a rodar o sucesso dele também. Ele está no Rio de Janeiro, eu espero que ele leve alguém para lá também, porque é um negócio... Isso é relativo demais, porque esses caras aí não ajudam ninguém. Não ajudam não. Sabe por quê? Eles não têm bagagem para ajudar. Eles não têm aquele sucesso para poder dar a mão para outro. O que eles podem muito fazer é uma oportunidade, rapaz, vai cantar assim, assim comigo e tal, tal. Pode ser que aconteça, mas não fazem. O único dos caras que eu já vi fazer isso aí, inclusive com o Zé Cabaleiro, foi Fagner, foi aquela menina aqui, aquela... Não é o nome dela, rapaz? Do Maranhão? Não, a maior cantora do Brasil na época era Elisa Regina. Elisa Regina. Porque o Zé Cabaleiro fez muita abertura com Elisa Regina. Fez, fizeram. Entendeu? Então, eu também fiz. Eu fiz abertura aqui. Tenho o maior prazer e o orgulho de dizer isso aqui, que eu me senti no maior palco do mundo quando eu fiz a abertura de Fagner aqui lá no... Lá no Balneário Estante Recreio. Isso. Foi. Não, no Balneário não. Aqui na... Feira do Livro ali, como é o nome? Ah, na Fecoimpe? É isso. Na Feira do Livro. É isso. Na Feira do Livro. No Salimpe. Salimpe. O Fagner não teve lá? Teve. Foi eu que fiz a abertura pra ele. Ah, entendi. Agora, eu não tive a oportunidade de falar com ele. Vou te contar uma história aqui que tu vai ficar horrorizado, talvez. Diga. Tem um cara famoso demais que é meu amigo de infância. É. Chama-se Amado Batista. Amado Batista. É, eu sei que vocês já tinham amizade muito grande na época que tu morou lá no Goiás. No Goiás. Exatamente. É, entendeu? Inclusive, foi funcionário do meu pai na Casa Jaraguá. Foi, né? A gente tinha sido, o Amado Batista era pacoteiro da loja. Eu sei. Entendeu? Já fui pra pau com ele, inclusive aqui eu fui umas duas vezes. Aham. Entendeu? Ele anunciou, eu tô aqui com um grande amigo meu, canta muito, meu amigo Franklin. Certo. Mas não é dizer, eu vou chamar ele aqui pra cantar uma música. Não fazem. Não fazem. Aí lá em Vira Pavão, lá em Vira Pavão, Vira Pavão no Espírito Santo. Fazem, não chama não, cara. Não chama não. Lá em Vira Pavão no Espírito Santo, eu me encontrei com ele lá também, né? É. Quase que ele não me atende, porque tem uma menina lá que faz vocal pra ele, que trabalhou na Caldas Novas, em Caldas Novas, junto com o Peninha. Sim, com o Peninha. E a Jaqueline, nessa época, eu tava lá com o Peninha. Aí eu fui lá no hotel, ela vinha descendo, aí eu me olhei, ô, senhor Fluminense, como vai? Tudo bem, tudo. Eu disse, o senhor que precisava de alguma coisa, eu disse, não, eu queria ver se eu falava. Aí eu tava falando, sabe por quem? Com o piloto dele. É, né? O cara se mostrou assim, então, aí ele falou assim, rapaz, eu posso até tentar ver se, mas o cara pra isso aí não sou eu. Aí a menina, mas eu vou, eu levo você lá nele agora. Eu sei. Aí quando eu olhei, ela disse assim, eu levo você lá nele agora, ele vinha descendo. Porque ele me viu lá de cima, ele levou até um susto. Eu sou. Eu me lembro, cara, o que você tá fazendo por aqui? Tá perdido? Quer descer de ir? Eu digo, não, cara, eu tô trabalhando aqui, eu toco, eu tô tocando na noite aqui, já tô com uma temporada de quase um mês, eu vou, São Mateus, Guriri, essa região aqui, tudo, ele falou, rapaz, você é danado mesmo, você, aí ele falou, Franck, eu tô saindo pro show, que nós vamos fazer lá em Vila Pavão. Você quer ir comigo? Eu digo, vou. Aí ele, eu tava, eu e o Macarrão, não sei se você conheceu o Macarrão. Conheci o Macarrão. Aí o Macarrão no carro dele, eu falei, Macarrão, deixa o carro aí, não bota na mão do cara, moço. Aí ele falou, não, pode ir que eu vou, eu digo, não, você vai se perder, entendeu? Depois você vai acabar não entrando. Aí eu fui mais um, fomos conversando, ele contou a história dele todinha pra galera, da banda. Eu sei. Ó, esse cara aqui, o pai dele foi, foi meu patrão e tal, ele contou a história lá, entendeu? Mas Franck, é, é, eu tive que... Eu deixei de contar, cara, eu falei isso. Aí ele disse assim, ele vai, ele vai lá, puxou com a gente, ele vai ficar lá no palco comigo, lá em cima. Aí eu tava conversando, veja a força da eurenia do destino. Sim. Tava conversando com o prefeito de, 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 de Vila Vapavão, foi quem levou ele, o Amado Batista. Sim. Tinha nada mais do que umas 40 mil pessoas. Eu acredito. Você não via chão não, era só cabeça de gente. Aham. Aí o cara conversando lá com o Tony Bill, que é radialista lá em, lá em, na cidade lá com o Macarro, mora lá. Aí ele falou assim, rapaz, esse cara vem aí, eu tô vendo ele, faz hora que ele conversa com o Amado Batista, eles são irmãos? Aí o, 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 ele disse assim, não, eles não são, mas são muito amigos. Falou, pois é. E aí ele falou, e toque, canta, ele, rapaz, não acredito. O Amado Batista, ele não vai botar esse cara pra fazer uma música aí. Aí, ele virou pra mim, mas aí se aproximou de mim, rapaz, eu soube que você é amigo do homem, eu sou. Por que que você, você não tem empresário aqui, eu digo, olha todos os dois aí. Aí ele virou pro Raio da Lívia, rapaz, vocês são dois, tá parado. Eu sei. Por que que vocês não me falaram desse cara que eu tinha arrumado espaço pra ele? Eu pagava o cachorro pra ele, que ele fazia abertura do show. É lógico, era. É. A gente perde certas oportunidades, porque, Eu sei. Entendeu? É, falta, falta, você tiver alguém, isso aí falta. Aqui em Belatriz mesmo, quando ele me chamou, que várias vezes aqui, quando eu me encontrava com ele, ele falou, Frank, eu tô fazendo uma turminha aqui, ó, eu vou pra Santinês, Bacabal, Caxias e tal, bora, bora comigo. Ah, me chamou várias vezes. O Amado Batista. Eu posso culpar também ele assim, não, porque ele me chamou várias vezes. Chamou você, porque não teve condições de ir. Agora, eu não tinha condições, eu tinha a banda pra tomar conta. Tomar conta, exatamente. Ô Frank, nós estamos aqui no estúdio, esse estúdio aqui é o estúdio Ed Frank, esse estúdio bem aqui é o estúdio Ed Frank, dos Brothers. Então, esse estúdio aqui é um estúdio especial, não é todo mundo que vai entrar nesse estúdio não, viu? Nem é qualquer peão que vai entrar nesse estúdio agora aqui não. Esse estúdio aqui é respeitado agora. Hein, o que é? Tu quer? O que é a Ildinha? Passar. Hein, deixa eu ver aqui. Hein, deixa eu te falar uma coisa aqui. Eu me lembro que na época as pessoas tinham ciúme também, Ed Frank. Todo mundo sabe que quem é que ela tem ciúme da voz do outro. Uma vez, há muito tempo atrás, aqui em Imperatriz, o Henrique, que tinha uma loja de disco, não sei se você se lembra dele, e ele contratou o Maurício Reis para fazer uns shows. E ele confiava muito em mim, e disse, vou te acompanhar o Maurício Reis nesses shows que tem por aí. Tu vai na frente, aí leva a banda, ele tinha uma banda assim, não me lembro nem o nome da banda, botou para mim tomar conta dessa banda. E eu saí para fazer, para acompanhar o Maurício Reis, o Maurício Reis era uma maconha tão grande, e eu bebia o uísque, eu bebia cerveja, eu nunca usei droga, nunca usei essas coisas. E ele não é uma maconha do nada, ele ir lá para dentro, se embrenhava, para poder fumar maconha, para poder vir cantar. E a banda começou, a banda chegou e começou a tocar, e o cara começou a chamar ele, e cadê o homem? E nada do homem apareceu, não é uma maconha do nada, isso foi barra do corda, foi barra do corda. Aí eu não aguentei, me dá um La Maior, acho que foi La Maior, não sei se era La Maior, dá bem aí o La Maior, Vicente, dá bem aí. Verônica, eu quero dizer que... Fiz muito show com esse cara. Pois é, o Maurício Reis. Aí quando ele ouviu cantando, o Verônica lá, e o povo começou a aplaudir, achava que já era o Maurício Reis. Aí o Reis chegou valente, não pode cantar minha música, rapaz, tu não vem cantar, eu vou cantar no teu lugar. Ele estava assim no palco, Verônica. Eu sei isso, então só. Eu tinha um rogerão. Sabe qual era o show que ele vai fazer? Ele acompanhou os comícios do Dr. Agustino Leite para deputado federal nessa época. Foi, eu lembro, tudo aqui. Ele era em Santo Inês, depois foi embora, morreu, morreu. Pois é, muito bem, o Frank, além de conhecimentos, é uma memória, quem gostaria de estar te ouvindo aqui, que vai te ouvir, porque ele vai acompanhar o nosso Facebook, é o Brandão. O Brandão, daqui da... É outro cara, sensacional, o cara é amigo demais. Ele conhece a vida da gente todinha aqui, e eu quero que tu vai cantar, porque eu quero que tu cante uma música aqui, para começar a agir aqui na rede social, para mandar o link para as pessoas, tá bom? Canta a música para nós. Aquela música, Augusto, a Linde, se não me engano, aquela primeira lá, prepara aquela música lá, que tu... Solta o... Aquela lá, solta lá para nós. Veja lá para nós aí. Meu amigo Brandão. Brandão, vamos dar um abraço. Um abraço para você, amigo. Esse cara... J'avais dessiné Seu sable Son doux visage E o sombriê Pesita pude Sou sinto praje Sou sinto praje Que vão dispara-li E j'ai crié Crié Que a mim Porquê rodinha E j'ai pui ver O que eu estava, o que eu estava, o que eu estava, eu montei um assim. Eu queria ser uma manhã, mas a bela dama, se lhe tete um frio, J'enlhe cherchia J'enlhe des comas E sem um espoir Ele me adiait E eu criava Ele me adiait Porque eu retiait E eu pleiai Pleguei O chave O dupe E eu criava Criava E eu criava Criava E eu criava E eu criava E eu li Le nu O chave O dia bem, tudo bem Que a gente, as pessoas que Seguem a gente, né No Facebook, na hora que a gente Acontece, já é avisado E ele é um dos caras que, ele, eu tinha prazer Eu queria ter o prazer de conversar com ele aqui Trazer o Brandão pra gente voltar O Brandão velho ou o novo? O novo O Brandão novo. Qual é dos dois que Era candidato aí? Não Nenhum dois? Tinha um Brandão aí, candidato Não, o Brandão mais velho É o ceremonialista, né Pois ele é o mais novo Ele era sempre mais ligado Na música, mais ligado na arte São todos os dois, são meus amigos São, mas o que se salva mesmo É esse Brandãozinho aqui, é o Brandãozinho O outro é mais safadinho O outro fica mandando pra mim, você vê o que ele manda pra mim Todo dia ele manda coisa pra mim Ele mandou pra mim também Do Nelson Gonçalves, é uma música de Nelson Gonçalves Ele manda música pra mim também Que eu vou tocar hoje em 6 horas da tarde, vou tocar aqui na rádio também Muito bonito, ele manda pra mim por causa de coisa boa Mas muito bem, esse Brandãozinho aqui Ainda quero fazer um programa Não, tinha agenda pra tu vir aqui comigo Pra nós voltar o passado Lembrar tanta coisa bonita Que você tem uma memória boa Só de coisas boas Você é um cara que viveu tudo isso aí Você mora no centro de Imperatriz Na Praça de Fátima Viveu tudo aquilo ali Viveu tudo Viveu tudo, tudo, tudo É um cara novo, mas viveu tudo Ele é do tempo do Jussara Clube Do Clube Tocantins Do Clube do Balai Vizinho ao Balai Vizinho ao Balai, exatamente A primeira boate Do Luz Negra, que era Balai Meu amigo João Não sei nem se o João Ainda é vivo Eu acho que ainda é vivo O João, lembra do João? Eu não sei Não lembro Ah, sei quem é Sei, sei, sei Quero o dono do Balai, eu sei quem é Pô, muito bem Tem outra música pra descartar? Tem? Qual é que você botou aí na agulha? Tem outra música? Quero mandar essa música aí pra meu amigo Brandão também Isso E a todos os ouvintes da Rádio Açaí FM Rádio Açaí FM Meus amigos lá da Rádio Açaí FM Uma boca Sola Djangô 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 Uma amada Solo lei Djangô 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 Depois o dolores vira a esperança. A Llamada, a hiperbuta, a hiperbuta para sempre cangó. Nasce uma estrela na rosa, nasce per te. Eu sou a terra, uma rosa, nasce anche per te. Oh Django, depois o dolores vira a esperança. Oh Django, oh Django, oh Django. Que legal, rapaz. O próprio Brandão lembra, antigamente, os nossos filmes que assistiam, era filme de bang bang, o filme de bang bang, o karatê também, os filmes machiste, Tazan, Sansão, eram aquelas coisas bonitas. E essa música relembrou, viajando no passado, viajando no tempo que morava em Santo Inês, no Cine Arte Palácio, todos os filmes assistiam. Ai, rapaz, nossa senhora. Vamos, o Franco, tu não quer fazer um com violão, não? Quer fazer um com violão? Nossa. Pode fazer um com violão? Agora, eu te desafio sempre a cantar aquela música que eu tentei cantar, e às vezes eu canto, mas não chega com a tua voz, a voz que tu tem, que é aquela de Michael Robert, né? Aquela música. Ah, essa eu tenho aí no Pedra. Ah, então vamos... Lovisal. Lovisal, aí, veja aí, Augusto. Pode olhar aí. Localiza aí. A gente está aqui no programa, daqui a pouquinho nós vamos estar com um programa de rádio também, só rádio, nós estamos aqui pelo Facebook, pelo YouTube também nós vamos estar, e pelo Instagram. Daqui a pouco eu estou só na rádio, em frente à rádio Açaí FM, aqui a rádio Açaí FM, do lado da calçada aqui, lá de fora, eu boto o estúdio todo lá fora, e nós vamos fazendo o programa lá, rodando minhas músicas, aquelas músicas da Velha Guarda, da Jovem Guarda, as músicas que a gente gosta mesmo, e as pessoas pedem músicas, a gente roda. Ontem teve pedido de música, até Amado Batista. É, Amado Batista. Pediram a Amado Batista. Pode rodar, Amado Batista é um cara bom, cara. É um cara bom, é um cara bom. Só ele tem 78 anos e eu, menina de 25, para mim é um cara bom. A minha menina tem 23, 23 anos, 24 anos, esse cabo é bom. Rapaz, por enquanto que pareça, ele é mais novo do que eu, dois anos, sabia? É, é mais novo do que dois anos, né? Amado Batista deve estar com 71 anos. 71? É. Ele é dois anos mais novos. Agora a menina dele é bonita. A menina dele é bonita. Ele, 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 eu vou dizer uma coisa aqui. Ele, ele, ele teve enrolado aqui com a menina também, daqui, da Miran. Daqui de Imperatriz, né? Ah, teve. Teve enrolado. Veja bem, aí ele, ele, ele parou no sinal ali na Getúlio Vargas, com a Ceará. Sim. Aí eu vim aí, eu e a Jaqueline no outro carro. Aí paramos com ele, que eu olhei assim, eu digo, ó, Jaqueline, ó quem tá bem ali. Ela quem? Ela, amada, ele. Não diga nada, não diga nada que eu tô por aqui. Não diga nada que eu tô por aqui. Ele tá com a menina aí do carro. Já tá com a menina. Você é vergonha. Mas é assim mesmo, é gente boa. Agora eu não considero o cara desse tarado, não. Já, já achou aí, meu filho? Lobisomem, lobisó. Lobisomem não, rapaz. Lobisal. Lobisal. Michael Robert. A versão de Aguinaldo Rayol. Porque essa música aí, ela tocada assim, violão, não é muito boa, não. Não é muito boa. Não, não, não. Não é legal mesmo, não. Ela tem um arranjo muito bonito, essa música. Tem muito bonito. E essa música tem mais de 50 anos que foi gravada. Para te ver, os arranjos dela já eram lidos. É Morisalbert. É, Morisalbert. Não, tem Terrell Inter, é um Morisalbert. Terrell Inter é outra. Ah, ah, ah. Eu quero agradecer mais uma vez a você, meu amigo Timóteo. Eu espero que essa brincadeira nossa aqui não fique só aqui, não. Não, não. Vai ter que acontecer várias vezes. Não, não tem aquelas imagens. Mas eu vou me antecipar aqui um pouquinho, eu vou cantar mais duas músicas. Sei. Para você e essa galera todinha que está presente aí. Certo. Entendeu? E porque eu vou, eu tenho que me ausentar, porque eu tenho que pegar a minha esposa dele que está. É, o médico. Olha, eu só... Eu vou fazer essas duas músicas aí e vou me ausentar. Tá bom, tudo bem. Para nós é um presente que você está dando para a gente. O Frank, assim, o Frank, há um tempo atrás, uns 10 anos atrás, mais ou menos, ele disse Timóteo, eu pego, eu tenho minha caminhoneta boa, carro bom. Pego eu, minha mulher, que eu sou apaixonado por ela, tem... Você tem quantos anos de casado? 52. 52 anos de casado, vive com a mulher, 52 anos de casado. A primeira. Vive, é, primeira mulher, os filhos são a primeira mulher, diferente de mim, demais. Diferente de mim, 100% diferente de mim. E ele pega a mulher e diz, eu vou conhecer o Brasil. Eu vou sair do Brasil aí. Bota o violão dentro do carro, a mulher chega numa cidade dessa... Ainda leva um som, né? Ainda leva um som. Chega, leva um som. Aí chega numa casa noturna assim, diz, eu sou Ed Franco, não me conheço. Não, não estou entendendo, não. Deixa eu testar aqui para ver quem sou eu. Aí chega, quando começa, pega o violão, começa e diz, meu Deus, meu pai, toca aqui para nós hoje aqui, toca aqui para nós. Tu vai ganhar o convertisco, pronto. Eu vou pelo convertisco. Aí conheceu o Brasil quase todo fazendo isso. E eu fiz uma turnê grande agora, aquela lá daqui do Nordeste aqui, lá em Recife. É. Aí nós fomos para a praia. É. Aconteceu mesmo isso aqui comigo. Aí eu fui para a praia e lá o pessoal gosta de montar o sonzinho assim e ficar cantando por ali. Aí eu fui encostando devagarinho e tal. Aí tinha o cara cantando a música. No karaokê, né? É. Aí virou para mim. Aí eu já estava, e eu aplaudindo o cara, né? Se aproximando do cara. Aí o cara falou, o senhor gosta de música? Eu digo, adoro música. Está doido. O senhor canta? Eu arranho. Eu arranho alguma coisa. É. Qual é a música que o senhor quer cantar? Aí eu digo, qual é a música que você tem todas? Aí eu digo, ah, então beleza. Então o senhor me bota, vem aí para mim em New York, New York. Aí ele se assustou comigo, o cara. É o New York, New York. Ele se assustou comigo. New York? Eu digo, é. Tá bom, vamos botar. Aí botou New York, eu cantei. Eu te morde, por essa luz que está iluminando. Nós vim aqui. O cara não quis cantar mais não. Não quis cantar mais não, né? Eu digo, meu amigo, não se encabulhe com isso não. Porque melhor do que eu, tem muitos. Tem milhares, tem milhares. Milhares. É verdade. É, viu? Tem milhares melhor que eu. Pegou aí, tem aí, Augusto. Tem New York, New York aí? Tem? Não, no Google tem no Google mesmo. Está isso. Pode ter New York. Playback, né? É, playback. Pode ver no Google, playback aí no Google. Rapaz, rapaz, tu não achou no pendrive dele, não, né? Ah, mas você podia ter procurado no Google, rapaz. Pelo YouTube, pelo YouTube. Procure New York aí, procure Augusto. Pode procurar aí. Essas coisas acontecem. Acontece, não vai... Você é um cara... Lá, numa cidade abaixo de Recife, como é o nome daquele... Não conheço. Não, só conheço. Bucuíba, Cailândia, fui duas vezes. Só ruim para viajar. Só ruim. Bom, aí nós... Esse dia, nós visitamos, por aquilo que parece, três estados. Três estados. É um pertinho do outro. Entendeu? É. É que nem nos Estados Unidos, são as capitais, os estados, são tudo pertinho do outro, ligado do outro. Tudo pertinho do outro. É. Só que já a América já é mais diferente. Os estados são muito grandes. O Frank saiu, foi morar nos Estados Unidos também, morou um tempão nos Estados Unidos. Lá tu cantava também, Frank? Cantei. Cantei. Olha, eu cantei no... Quer ver se pesquisa aí no seu... Ele procura, assim, é... Como é o nome do bar, meu Deus do céu? Qual é a cidade? Qual é o estado? É Pampano Beach, a cidade. É Flórida. Flórida. É. Aí, o nome do bar é café. Não, o nome do bar, meu Deus. Bom, depois eu me lembro aqui. Certo. Eu saía de lá, da cidade que eu morava, em Carineiro do Sul. É. Pra lá, são 1.350 quilômetros. Eu sei. Eu saía de lá, pra ir cantar lá. É mesmo? É. Eu, mas é Dilso. Tu e é Dilso. Várias vezes. Aí, sabe o que eles pediam pra nós? É. Era a música dele, era forró, era brega. Esse tipo de música que eles rolaram. Eles queriam ouvir a nossa música lá. Não, é Basinho Brasileiro, moro. Basinho Brasileiro mesmo. Brasileiro, é. Cheio de brasileiro. É. Olha, meu pai. Tem aí, Augusto? Achou aí a música? O nome do cara, por escrito que pareça o apelido dele, é o mesmo apelido do Betinho, meu filho. É Betinho, o nome do cara. O que é que tu tá procurando aí, Augusto? Ah, o barco. Ah, não, mas não esquece o barco. Eu quero é a música. New York, New York. É, 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 flexinado. Agora, é pequeno lá, não é grande não. O barco é pequeno. A portaria, a portaria, a porta não dá nem 10 metros de um lado para o outro. Agora é cumpridão. É, né? Ele mostrou as imagens aí. Vamos lá, vamos ouvir música. New York, New York. Vamos nessa, então. A portaria, o barco é pequeno. 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 In a city that doesn't fit And by the king of the reed Chao for the reed This love in Chao Blue I have made this chain away I may comprehend the start of this In old New York If I can make it check I can make it Rainy West It's up to you New York New York New York New York I wanna wake up And see that there's a sleep And by the king of the reed Chopper the reed He on the reed I am the one This love in Chao Blue I have made the thing away I'm gonna make a banish Out of this A small New Wall And I Don't mind If I can Make this Change your way It's up to you New 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 Que legal Procura qualquer um aí Pra encerrar, né? É, pra encerrar Olha, se o August gostou Você agradou, viu? Você agradou Você agradou um jovem O August tem 18 anos de idade Mas é um cara que só gosta de música Que presta Ele é bossa nova É estilo Quem escuta açaí Do Timóteo Só escuta o que presta Olha aí O Brandão Continua aqui assistindo Ele disse O Amado Batista Teve um relacionamento Com uma Parente do Régio Do Boi na Brasa Ele sabe de tudo O Brandão O Brandão O Brandão sabe de tudo Ainda bem que eu sou amigo dele Ainda bem que ele é meu amigo também Ele sabe tudo da minha vida Olha os olhos Olha ele 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 Mas não é porque você quer Porque por mim Fica rateado a noite todo dia Eu ainda vou ficar uma tarde Todinha aqui Eu sei que o público gosta de você Eu não sei como é que está aqui Está aqui O pessoal está aqui Ótimo Muito bem Vamos nessa então Cadê? Solta a música Tchau 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 Venha assim Olhe os olhos Quero ver o que você diz Quero ver Como suporta me ver Tão feliz Que coisa linda, rapaz Deu uma pausa aqui O nosso diretor A próxima vez Você emocionou Eu fico com o convite Para nós fazermos um programa aqui A noite, se quiser fazer um programa A noite, aqui das oito até De madrugada, pode vir para cá Que nós vamos fazer aqui Em frente a rádio aqui E convido O teu irmão Edilson Convida ele Ele teve coragem de ser candidato a vereador? Não Quem foi que foi candidato? De nós foi só a filha dele Que era a vice do Madeira A vice do Madeira Que era a filha dele, né? Ah, entendi Mas ele nunca saiu candidato, não Não, não Não saiu candidato Tá certo, então Ótimo Ele tem os pés no chão Eu estive analisando aí Hoje eu estou com 70 70 para cá tem quantos anos? 70 para cá Tem dois aninhos já Tem dois aninhos Tem dois aninhos Toda vez Que a gente ia Tocar uma campanha Eu nunca fiquei sem tocar Deu uma campanha Sim Aí o pessoal me chamava Doutor Agostinho Cançote Monço Entra aí Com o vereador Digo Não Nunca quis Aí eu vi agora Aquele irmão do Zezé de Camargo Aquele que é cadeirante Entrou na campanha Inclusive o Zezé O Luciano Fez campanha para ele Pediu voto Mas não emplacou não, cara Não emplacou não Não Rapaz, conhecimento é diferente É de política É diferente É diferente Amigo velho Eu só quero me despedir De você aqui Então você já tem Um compromisso Com a sua esposa E quero deixar o convite Daqui a pouco Estou às seis horas Estou lá do lado De fora aqui Da rádio Fazendo um programa Para vocês também Vocês podem pedir música Pelo telefone Pelo telefone Pelo zap 91350090 Pode pedir Que nós vamos atender O seu pedido Tá bom? Vamos nessa então Obrigado aí Volta a nossa playlist Que agradeço eu, meu amigo Um abraço a todos Tchau Valeu, irmão